Olá, sejam bem-vindos ao Jornal da TV SB Notícias, edição desta segunda-feira. Hoje é dia 11 de fevereiro de 2019. A partir de agora vem comigo eu, Nilson Araújo, trazendo as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique aí no gostei, dá um joinha e também no sininho para que você possa receber sempre as notificações dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Tem o nosso WhatsApp também, a gente coloca aqui o número para você anotar. Seja um repórter aqui do nosso jornal, repórter por um dia, você interagindo aqui junto conosco. Olha, poste de energia elétrica pode cair a qualquer momento. Ele está inclinado, é ali na estrada rural do bairro Santo Antônio do Sapezeiro, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Veja só, este poste de madeira está sendo sustentado pelos fios. A preocupação dos moradores é que, em caso de queda, venha a faltar aí energia elétrica para aquela região ali do bairro Santo Antônio do Sapezeiro. Então a gente pede para que a Prefeitura, a CPFL, o Poder Público tome ciência desse problema, dessa situação ali na estrada rural do bairro Santo Antônio do Sapezeiro. Já saindo da pista, já entrando no bairro ali próximo ao restaurante do Guidão, tem aí esse poste que está prestes a cair. Mais de 15 mil alunos da Rede Municipal de Ensino de Santa Bárbara do Oeste retornaram hoje, segunda-feira, às suas unidades escolares para o início do ano letivo de 2019. Nesta semana, as 53 escolas realizam os trabalhos de planejamento e organização para receberem as crianças. Na primeira semana de funcionamento, os alunos frequentam as unidades em horários diferenciados em período de adaptação. Olha aí, coloca agora aqui na imagem, na tela ao fundo, veja só. Asilo São Vicente de Paulo, pois é, promoveu ontem, domingo, mais uma super festa, foi o Porco na Fornalha. Foi a sua sétima edição, foi lá nas dependências do Santo Antônio do Sapezeiro, lá na capela. Um excelente público, como você confere aí nas imagens, foram lá prestigiar o evento. E ainda segundo a unidade, os idealizadores do Porco da Fornalha, a manutenção do asilo depende de inúmeras doações que são realizadas pela comunidade e eventos como esse. Como eu disse, você pode ser repórter por um dia aqui do Jornal da TV SB Notícias, o nosso WhatsApp para você interagir. Como diz aí, né, o nosso WhatsApp, zap, zap, avenida Doutor Sebastião de Paula Coelho, bairro Rochelle 2. Os moradores pedem por mais segurança. A onda de furtos ali naquela região das residências das empresas vem aumentando, viu? Empresas são invadidas na calada da noite. E como essa ousadia não para por aí, os criminosos entram pelas grades estreitas das janelas. É a reportagem que você vai conferir agora, aqui com imagens de Josué Silva. Avenida Doutor Sebastião de Paula Coelho, Rochelle 2, aqui em Santa Bárbara do Oeste. A gente veio para mostrar essa situação aqui no bairro. Veja só, as pessoas que caminham, que passam por aqui, gente, ó, não tem como circular devido a esse mato alto que tem aqui nesta via, né? Que é a principal via aqui do bairro Rochelle 2. Nessa avenida Sebastião de Paula Coelho, bem aqui próximo do seminário, vários bueiros abertos. Inclusive, não é só bueiro. Na passagem, na calçada, no passeio do público, um buraco grande que um senhorzinho que mora aqui também, aqui no seminário, que caiu nove horas da noite, caiu dentro desse buraco. Ele que mudou para cá há pouco tempo, ele não conhecia muito, e esse buraco tinha uma tampa de madeira bem fininha, e nele pisar nessa madeira, afundou com tudo, ele caiu. Então, é um perigo, corre o risco de ser mordido, até para um escorpião, ou outro inseto qualquer, né? E os moradores também reclamam da falta de iluminação nesta área aqui, ó. Fica próximo ao seminário do Rochelle 2. Esses postes de energia, segundo eles, os moradores, não têm iluminação pública. Os postes, eles não acendem à noite, né? As lâmpadas não acendem. Eu tenho notado também luzes nos postes queimados e também a sujeira o mato. Essa é a nossa reclamação maior aqui do nosso bairro aqui, Rochelle 2. Agora você vai ver comigo, não é só aqui essa área da avenida Dr. Sebastião de Paula Coelho que está o problema não, tá? Veja só, um senhor aposentado caiu no buraco que a gente vai mostrar agora aqui para você. Aqui no Rochelle 2, a onda de furto vem aumentando cada dia. Por exemplo, só para você ter ideia, aqui nós temos uma calçada que infelizmente também não tem como você andar nela por causa do mau estado. Tem aqui um buraco, olha só, esse buraco acabou sendo danificado, não tem a barra de concreto e também nem a de ferro. O risco das pessoas caírem aqui nele é muito grande. Olha só, os indivíduos, eles passam por aqui, eles vêm por aqui, já chegaram até subirem, saltarem nesta empresa aqui, ó. Como dissemos, a onda de furto aqui na região do Rochelle é muito grande, é constante. Aqui nós temos uma passagem, é a calçada. Veja só, um senhor aposentado já chegou a cair aqui neste local. A gente vai retirar essa placa de madeira, olha aí, está até escrito aqui, ó. Perigoso, buraco. E ao levantar, veja só a surpresa. Tem mais algumas placas de madeira e veja só a profundidade deste buraco aqui em plena calçada. Nós já conversamos, inclusive, com o proprietário aqui da residência, ele disse que vai tomar uma providência, mas estamos aguardando. Olha, é um fundo falso na realidade, né? Um aposentado que acabou caindo aqui e, por sorte, ia passando mais pessoas. A gente vai colocar de volta aqui para que não corra o perigo de outras pessoas caírem aqui neste buraco. Então a gente pede para que o poder público tome ciência aqui na Avenida Doutor Sebastião de Paula Coelho. Isso é insegurança para os moradores. Nilson Araújo para o Jornal da TV SB Notícias. Por hoje é só. Ótima semana a todos e até amanhã. Outras informações, notícias, você acompanha no portal SB Notícias e também pela Rádio Brasil.